A Prefeitura de Porto Velho deve iniciar na próxima semana um processo de revitalização dos monumentos históricos da capital. Nesta primeira etapa serão investidos 97 mil reais para recuperar quatro monumentos. O Mural dos Pioneiros, Abraço de Ferro, O Índio de Ferro e O Mural dos Imigrantes. O trabalho será realizado por artistas plásticos da região e uma empresa de engenharia. De acordo com o presidente da Fundação Cultural do município, a cultura e os monumentos históricos são prioridades na gestão do prefeito Mauro Nazife. Inicialmente está sendo investido 97 mil e 500 reais que contempla a restauração de quatro monumentos históricos. O primeiro, e eu acho que o mais simbólico, é o Paneu dos Pioneiros. Eu tenho apenas 25 anos e me recordo perfeitamente da minha infância passando pelo Vivo do Roque e vendo aquele Paneu dos Pioneiros e aquele imenso relógio dos 500 anos ali, que a gente está atrás desse relógio aí. Ele é tão grande, mas ficou tão pequeno que a gente está nessa missão aí. O outro é o Paneu dos Imigrantes, que fica na sede de setembro ali, em frente aos Correios. Posteriormente, tem a escultura do Índio, que fica na BLM-A4, na entrada para o bairro Luís Guimarães. E por final, o abraço, que é aquele que ficava lá no Sodré com a Imigrantes, que saiu daquela área por conta de existir uma demanda de instalar um semáforo ali. A ordem de serviço foi assinada pelo presidente da FUNCultural para início imediato e todo o processo de revitalização deve durar até 120 dias. O tempo de execução para que isso fique pronto é entre três a quatro meses. E aí a gente convoca toda a sociedade para estar indo visitar, fiscalizando de perto. Nós queremos o Rio, e eu acho que tem condições da própria população contribuir aonde é que esses monumentos vão estar sendo fixados. É claro, o técnico da área, ele tem um espaço ali que é mais adequado e tudo mais. Mas eu acho que cabe a participação do fórum aí, Flávio, contribuindo nesses locais, e ter claro uma coisa. A Fundação tem trabalhado muito no conceito de transformar os problemas e desafios em oportunidades. Obrigada. 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 Obrigado.